A CIDADE NO BRASIL 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 Olha, isso deixou os brasileiros Dizerem É muito bacana ter você aqui Seja bem-vindo É um papo legal E nós estamos também a distância com o Barrett Que está na Bahia de São Francisco Tudo bom, Barrett? Boa noite Você tem o sotaque americano, está certo? Eu tenho o sotaque de Bahia, realmente Muito bom, bom ter vocês aqui Não, porque eu tenho uma esposa de Bahia De Salvador Você é, você é caldo Se eu começo falando Oxente ou algo assim Você tem que entender Eu aprendi português lá É, muito bom Salvador mesmo? Na gema da Bahia, é isso? Sim, da gema mesmo Muito bom Aliás, eu queria que vocês começassem Acho que essa nossa conversa Trazendo um pouco dessa história De vocês Da origem De como é que vocês se envolveram Com todo esse universo integral E Brasil Já vi que tem gente que já casou com brasileira Brasileira é fogo, né? Brasileira é fogo Mas como é que... Mas um fogo sustentável É fogo sustentável É fogo sustentável Como é... Dá pra trazer um pouco essa história? Quer começar, Bert? Quer trazer um pouco a sua história pra cá? Tá bem, tá bem Pra mim Faz quase 20 anos Eu viajei por Sur-América Como um motilheiro E Eu quis fazer algo Que ajudaria A humanidade E a planeta Naquela época Eu comecei com Uma empresa de Fair Trade Trabalhando com Cooperativas Bolivianas E peruanas Que Fizeram Artesania E assim E bijuteria E esse tipo de coisa E exportando Essas coisas Aos Estados Unidos Mas passo a passo Me interessou Mais e mais Em Como é que Como é que a consciência De humanos Desenvolve Também E assim Me quedei Eu fiquei estudando E tentando Achar pessoas Que soubessem mais e mais Sobre como é que Realmente Podemos Ampliar Nosso próprio Consciência De uma maneira Que Podemos Responder Com Eficaz E com A capacidade Profunda Que temos Dentro de nós Como podemos Usar E responder As metas Grandes Os desafios Tremendos Que temos Que são Social Que são Sobre o Meio ambiente Aqui no planeta E assim Começou Este Este Viagem De Interligar A sustentabilidade Com O Desenvolvimento Humano E Aqui estamos 15 anos Mais tarde Quase 20 anos Mais tarde E Ainda estamos Aprendendo muito Mas Já temos Aprendido muito Também O Bert Você preside O Meta Integral Academy Você pode falar Um pouco sobre isso? Sim O Meta Integral Tem Uma Academy Tem Um Grupo De Consultores E também Tem Uma Fundação E o que Estamos Fundamentalmente Tentando Fazer É Criar Um Metodologia Como fala? Metodologia Metodologia Um método Sim Que Realmente Faz duas Coisas Que Ajuda Nós Levar A teoria Integral E aplicar Ele Numa Em Em disciplinas Como Negócio Em Educação Em Medicina E sustentabilidade Estamos Documentando Uma Metodologia Específica Mas Mas ao Mesmo Tempo Estamos Também Aprendendo E aplicando Uma Manera De Criar Estruturas Não Sei como Fala Em Português Mas Estruturas Liberatâneas Liberating Structures Que Realmente São Estruturas Que Ajudam Pessoas A Desenvolver Seu Capacidade Mental Seu Capacidade Emocional Seu Capacidade Relacional Assim Que Eles Têm Realmente Uma Maior Capacidade A Responder A Nossas Metas Grandes Aqui No Mundo Assim É Um Processo De Realmente Ajudar O Desenvolvimento Do Ser Mesmo Ao Serviço Ao Mundo Muito Legal Muito Legal E você Jovani Vem do Outro Lado Do Mundo Agora Sim Sabe Eu Estava Pensando Que Sempre Tive Uma Certa Dificuldade Para Para Falar Da Minha História Eu Gosto Muito Daquela Frase Do Teat De Chardin Que Diz Que Somos Seres Espirituais Tendo Uma Experiência Humana Me Parece Que Isso Já Resume Tanto A nosso Respeito Mas A minha História É Uma História De um Italiano Que Estava Se Formando Terminando Doutorado Em Direito Internacional Na Itália E foi Interceptado Por uma Brasileira Mais uma Vez Os Brasileiros Eu Estava 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 Na Época Muito Enjoado Com O Início Da Era Berlusconiana E Sentia A Necessidade De Transitar Para Outros Destinos E Penso Que Possivelmente Teria Ido Para Os Estados Unidos Onde Tinha Uma Parte Da Família Mas Fui Interceptado Por Uma Brasileira Que Me Trouxe Um pouquinho Mais Para Baixo E Comecei A Trabalhar Como Advogado Na Ernest Young Uma Grande Empresa De Consultoria E Tive A Sorte De Trabalhar Com Um Dos Sócios Mais Visionários Da Ernest Young Que Naquela Época Criou O Primeiro Departamento De Sustentabilidade Dentro De Um Escritório De Advocacia Ligado A Uma Grande Consultoria E Criamos Um Kyoto Team Em 98 Poucos Meses Depois Da Assinatura Do Protocolo De Kyoto Que Aconteceu Em Dezembro De 97 E Me Botaram Nesse Time Só Por Caso Da Minha Nacionalidade Porque Se Pensava Na Época Que Haveria Um Comércio De Carbono Muito Intenso Entre O Brasil A Europa Os Estados Unidos E Era Oportuno Ter Um Europeu Dentro Desse Time As Coisas Depois Foram Para Uma Direção Um Poco Diferente Mas Eu Me Interessei Muito Pelo Tema E Começamos A Entender As Implicações Das Mudanças Climáticas Também Do Ponto De Social Ambiental Então Acabamos Estendendo Muito O Campo De Trabalho E No Momento Em que Saí Da Ernest Young Nada Mais Natural Do Que Criar A Minha Empresinha Empresita De Consultoria Em Sustentabilidade Que Ainda Representa Hoje O Meu Foco Principal De Atuação Mais Distante Do Direito Mais Não Totalmente Focada Em Sustentabilidade Mesmo Se Eu Penso Que O Direito Te Dá Uma Formação Que Pode Ser Depois Utilizada E Colocada Ao Serviço De Muitas Outras Coisas Então Formação Jurídica Ainda Eu Diria Que É Uma Espécie De Framework Onde As Atividades De Alguma Forma São Desenvolvidas Dá Para A Trazer Para O Público Que Está Conosco Um Sustentabilidade É Lógico Que Sustentabilidade É Um Tema Muito Debatido Hoje As teorias Estão Presentes Mas Vocês Têm Algo Que Poderia Ser Trazido Nesse Prisma De Vida Que Vocês Têm Hoje Olha Eu Penso Que Em Primeiro Lugar É Muito Interessante Refletir Sobre O Que Está Na Base Da Insustentabilidade Do Nosso Atual Modelo De Vida De Consumo De Produção E Quanto Mais Eu Penso Quanto Mais Eu Tento Me Conectar De Uma Forma Non Racional Eu Chego Sempre A Mesma Conclusão Que Na Base Da Insustentabilidade Desse Nosso Modelo Atual De Desenvolvimento Está Algo Que Podemos Definir Como A Ilusão Da Separação Ou Seja A Ilusão Que Estamos Separados Do Meio Ambiente Que Estamos Separados Da Natureza Que Estamos Separados Dos Outros E Que Estamos Separados De Nós Mesmos Em Definitivo Então Eu Definiria O caminho Em direção A Sustentabilidade Como O caminho De Volta A Unidade O caminho De Volta Aquele Deus Brincalhão Que Estava Lá Na Sua Eternidade Una Ou Na Sua Unidade Eterna E Que A Certa Hora Se Sentiu Entediado E Decidiu Criar O Mundo E Se Esqueceu Que Tinha Criado O Mundo E Também Colocou Um Vê Para Que O Mundo Não Se Lembrasse Que Ele E Deus São A Mesma Coisa Então Eu Diria Que A Sustentabilidade É Um Caminho Diretor Na Unidade Mas Por Que Então Ardo E Eu Acho Que Que Aí A Gente Pode Falar Também Da Liderança E Sustentabilidade Eu Acho Que É Tão Ardo Porque Exige Dominar Uma Arte Que É A Arte De Transitar Constantemente Entre A Dualidade E A Não Dualidade O que Eu Quero Dizer Com Isso Quando Estou No Meu Quartinho Meditando De Olhos Fechados Eu Acesso A Compreensão De Que Tudo É Perfeito De Que Na Verdade Não Tem Absolutamente Nada Que Possamos Mudar Ou Fazer Existe Uma Dimensão Em Que O Passado Presente E Futuro Na Verdade Não Existe Só O Presente Em Que Estamos Imersos E Que É Uma Porta De Acesso Basicamente A Eternidade Que Nos Banha Assim Como O Peixinho É Banhado Pelas Águas Do Mar Então Nessa Dimensão Em Que Não Tem Passado Presente Futuro E Tudo É Perfeito Todos Os Medos Que Possamos Ter O Medo Da Escassez Dos Recursos Naturais O Medo Das Mudanças Climáticas O Medo Da Falta Do Amor São Simplesmente Ilusões Os Sonhos Só Acontece Que Existe Uma Outra Dimensão Que Essa Dimensão Do Meu Corpo Que Na Verdade Envelhece Cada Cada Momento Essa Dimensão Encarnada Em que Me parece Que as Coisas Não Estão Tão Perfeitas Assim Eu posso Ver A Desigualdade Social Eu posso Ver A Poluição Ambiental Eu posso Ver A Injustiça E Portanto É Uma Dimensão Esta Em que O Passado O Presente O Futuro Existe Em si Aí Nasce A Responsabilidade Ética De Agir No Presente Para Construir Um Futuro Melhor Então Para Preservar As Futuras Gerações E Para Tudo Aquilo Que Está Hoje Muito Em discussão Na Sustentabilidade Então Se eu Tivesse Que Definir A Liderança Em Sustentabilidade Eu diria Que ela Exige Fundamentalmente Dominar Essa Arte De Transitar Constantemente E Conscientemente Entre a Dualidade E a Não Dualidade Um Poco Aquilo Que O Carlos Castaneda Definiria Como Uma Loucura Controlada Porque Na verdade Eu me Adorno Das Minhas Máscaras Dos Meus Das Minhas Ferramentas Dos Meus Chapéus Para Ir A Uma Guerra Todo Dia Na Vida Nas Corporações Mas Mas Quando Eu Volto Para Meu Quartinho De Meditação Eu Fecho Os Olhos E Me Dê Conta Que Não Tem Guerra Nenhuma Que Na Verdade Tudo É um Jogo Tudo É Lila E Portanto De Fato Esta Capacidade De Constantemente Manter Consciência Desta Interface Entre A Dualidade E A Não Dualidade Me Parece Realmente Que Está Como A Qualidade Que Deveria Ser Predominante Baird Quer Agregar A Essa Explanação Deveria Eu Tenho A Sorte Passar Bastante Tempo Com Deveria Eu Aprecio Muito A Profundez Que Ele Traz Para Este Sujeito E Para Mim Sustentabilidade Além Do Que Ele Falou É Sobre Florescer Fala Florescer 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 É Sobre Como Podemos Como Humanos Como A natureza Juntos Aqui Florescer Profundamente Se Realmente Não Está Conta Que Estamos Unidos E Que Estamos Faces De Deus Que Estamos Faces Do Universo Aqui Juntos Que É Que Queremos Criar Juntos En Este Mundo Que É O Mundo Que Queremos Para Para Nós Mesmos Para Nossas Famílias Para As Generações Que Vem Nos Anos Que Vem E Para Mim É Um Assunto Não Sobre Sustentabilidade Mas Um Assunto Sobre Florescendo Porque Temos A Capacidade Aqui A Realmente Criar Uma Sociedade E Uma Interação Com O Meio Ambiente Que Está Tão Respeitoso Alinhado Com As Leis Da Física As Leis Da Biósfera As Leis Biológicas Leis Psicológicas Que Realmente Podemos Criar Algo Que Está Tão Poderoso Que O Mundo Que Amadurece Vai Ser Um Mundo Que Representa O Meio De Nosso Espírito O Meio De Nosso Ser Aqui E Assim Eu Trabalho Na Área De Sustentabilidade E Tem Muitas Áreas Na Quais Temos Que Trabalhar E Tem Muitos Problemas Que Temos Que Enfrentar E Realmente São Super Super Complexos A Maioria Dos Assuntos Que Enfrentamos São Mais Complexos Que A Mentalidade Da Maioria Das Pessoas Que Estão Tentando Enfrentar E Assim Para Mim Sustentabilidade Também Uma Oportunidade Para Nós Desenvolvernos Ter A Capacidade A Responder Coletivamente A Esses 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 Problemas E Sobrepassar E Criar Este Mundo Que Realmente Queremos Porque Realmente Eu Estou Eu Estou Frustrado Que Temos Que Trabalhar Tanto E Para Realmente Aprender A Gostar Uma Outra E Viver E Conviver Juntos E Não Destruir O Meio Ambiente Realmente Estou Cansado Disso Já Estamos Tentando Criar Este Novo Sociedade Por Já Muito Tempo Mas Eu Sei Que Ao Fundo De Tudo Isso Tem Uma Humanidade Que Está Realmente Querendo Florescer Que Está Realmente Querendo Sobrepassar Todos Esses Problemas Sociais E Do Meio Ambiente E Da Economia Que Temos E Criar O Que Estamos Profundamente Capaz De Criar Juntos Assim Eu Estou Enfocado Na Naquela Área Profundamente Tentando Ajudar Líderes Desenvolver De De Uma Maneira Que Eles Estão Mais E Mais Capazes A Criar Este Mundo Que Queremos Juntos Durante Alguns Dos Nossos Diálogos Aqui E Mesmo Em Alguns Outros Programas De Entrevista Que Nós Temos Feito Aqui Na Vila Fala-se De Um Momento Que Nós Estamos Vivendo Rupitivo Um Momento De Transição Mas Um Momento De Transição Rupitiva Na Sociedade De Uma Forma Geral No Planeta Que Envolve Questões Não Só Ambientais Mas Sociais Humanas Em 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 Alguns Desses Diálogos Eu Confesso Que Tenho Saído Confortado E Em Outros Muito Muito Preocupado Agitado Saberia Nem Descrever Um Pouco O Meu Estado Como Vocês Dois Analisam Esse Momento Que Nós Estamos Vivendo Pelo Diálogo Que Vocês Estão Começando A Ter Aqui Dá pra Ver Uma Serenidade Um Conforto Bastante Bom Na Conversa De Vocês Acho Que Eu Vou Dormir Hoje A Noite Mas Eu Ainda Estou Com Dúvida Ainda Tenho Dúvida Se Eu Vou Dormir Hoje A Noite Como É Que Vocês Dois Vem Esse Cenário Que Nós Estamos Vivendo Hoje Aqui Bom Para mim É Que Eu Acho Que Devemos Estar Que Devemos Ter Essas Três Perspectivas Ao Mesmo Tempo Primeiro Devemos Estar Assustados Realmente Devemos Ter Um Pouco De Temor Frustração E Anxiedade Sobre A Realidade Do Mundo Agora Porque Quando Você Vê Todas As Ciências E Os Estudos E O Que Está Realmente Acontecendo Com As Gases Carbonos E Com A Mudança Do Clima E Como Estamos Destruindo As Espécies E A Extensão Que Está Acontecendo De Espécies E O Desemprego E A Pobreza E Os Problemas Com Com Água E Realmente Tem Muito 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 Para Criar Muito Anxiedade Porque Tem Muito Problema Assim Em um Lado As Coisas Estão Realmente Piorando Cada Dia As Coisas Estão Piorando E Ao Mesmo Tempo Devemos Ter Muito Esperança E Muito Confiança E Até Fé E Serenidade E Alegria Porque Em muitas Áreas Também Realmente Estamos Ganhando Estamos Perdendo Em algumas Áreas Mas Também Estamos Ganhando E as Coisas Estão Melhorando Em Bastante Áreas Na Área De De Pobreza Na Área De Nutrição Na Democracia Tem Muitas Áreas Grandes No Mundo Onde Estamos Realmente Melhorando As Situações E Assim A Terceira Perspectiva É Que As Coisas Simplesmente São O Que São Em Que Por Causa De Nossa História E Como Coisas Têm Desenvolvido Até Agora Eles Simplesmente São Como São Agora Podemos Tentar Mudar Eles Mas Se Podemos Aceitar Que São Como São Agora Temos Mais Criatividade Em Criar O Que Queremos Assim Uma das Coisas Que Tentamos Ensenar Líderes É Como Manter Esta Perspectiva De Ver Que As Coisas Estão Piorando E Trabalhar Muito Duro Para Melhorar As Coisas Mas Ao Mesmo Tempo Não Fica Tão Desesperada Porque As Coisas Parecem Tão Feios Que Ficam Deprimindo E Também Para Ver Que As Coisas Estão Melhorando Profundamente Que Realmente Cada Dia Estamos Adiantando E Ao Mesmo Tempo Além De Tudo Isso Para Descansar Na Perspectiva Do Que As Coisas São Como São E Onde Podemos Acessar Como Podemos Acessar A Criatividade E A Inovação E A Perspicácia Que Necessitamos Para Adiantar Mais Um Passo Em Criar Este Mundo Que Queremos Olha Vou Aproveitar Que O Barret Abordou Os Conteúdos Para Recuperar De novo A dimensão Mais Filosófica E Dizer Que Eu Vejo O Desenvolvimento Sustentável Como Um Desdobramento De Uma Coisa Que Se Chamam O Espírito Em Ação Na Filosofia Perene Também O Ken Wilber Usa Muito Esse Termo Ou Seja Uma Tendência Evolutiva Irrefreável Da Nossa Experiência No Planeta Terra Queria contar brevemente Uma experiência Que eu tive Essa semana Eu Essa semana Fui chamado Para Participar De uma Entrevista Numa revista Do mercado De capitais Que se chama Relações com Investidores E Me Pediram Para Comentar As Afirmações De um Professor Da USP Que Ganhou Uma Fama Repentina Ultimamente Ao dizer Que o Aquecimento Global Não Existe Eu Para Me Preparar Para Poder Interlocuir Eu Assisti Três Palestras Dele Na Internet Uma De Mais Tomou Muito Atenção De Que Ele Põe Como Primeiro Slide Das Suas Apresentações Um Slide Em que Ele Diz Antes De Começar Eu Queria Dizer Que Eu E Toda Minha Equipe Somos Contra O Desenvolvimento Sustentável Essa frase Continua Ecoando Na Minha Consciência Por Muitos Dias Eu Cheguei A Essa Conclusão Que Na Verdade O Desenvolvimento Sustentável É Um Desdobramento Inevitável Dizer Que Eu Sou Contra O Desenvolvimento Sustentável É Como Dizer Que Eu Sou Contra Envelhecer Ou Que Eu Sou Contra A Evolução Das Espécies Ou Que Eu Sou Contra A Expansão Da Consciência Humana Que Eu Que Eu Não Que Isto Existe E Acontece E Vai Acontecer Então Nesse Sentido Eu De De novo Gostaria De Não Otimismo Mas Uma Visão Segundo A Qual O Desenvolvimento Sustentável É O Único Caminho Possível De Expansão Dessa Nossa Experiência Na Área Do Desenvolvimento E Portanto Com As Dores Com Os Obstáculos Com Os Tropeços Que Inevitavelmente Vamos Enfrentar Irá Acontecer Até Porque Usando Um Pouco A Sua Fala Inicial Da Insustentabilidade O que é Insustentável Não Se Sustenta Então Inevitavelmente Eu acho que você não é advogado Algo me diz que você está com o diploma errado Dá para a gente fazer um cenário Bem Entendo o cenário que vocês Pintaram aqui Dá para a gente fazer um cenário Sobre a liderança nesse momento Principalmente a liderança voltada para essas questões de sustentabilidade Eu sei que o Ber tem Tem alguma pesquisa Imagino Algum estudo em cima disso Você quer falar um pouco sobre isso Ber? Sim Posso Eu tive muito interesse Em saber Como é o futuro De liderança Como realmente Podemos Aprender algo Sobre Como liderança Na área de sustentabilidade E na área Na área de Câmbio complexo Como vai ser o futuro Deste Abordagem E assim Eu A única maneira que eu tenho De estudar o futuro É realmente Para Ir na área É a psicologia De De Revelamental Ou de Desenvolvimento Sim E uma área É uma área de De Cidicologia Onde Se estuda O desenvolvimento De nossa própria consciência E como é Que mudamos De De Ter Uma visão De Mundo Que É Completamente Egocêntrico Até Uma visão De Mundo Que É Mais Etnocêntrico Que Cuida Para Nosso Grupo Nossa Organização Nosso País Até Uma visão Do Mundo Que É Mais Mundo Cêntrico Que Cuida Para Toda Humanidade Que Realmente Que Todos Os Humanos São Livres E Que Têm O Que Eles Precisam Para Florescer Até Realmente Uma visão Do Mundo Que É Mais Cosmos Que Cuida Para Tudo Que Existe E Assim Realmente Por Muitos Anos Por Mais De 40 Ou 50 Anos Cientistas Têm Estudado Este Desenvolvimento Humano E Como Mudamos De Ser Muito Egocêntrico E Só Cuidar Para Nós Mesmos E Nossa Família Até Tudo A Humana Até Tudo Que Existe Este Desenvolvimento Existe E Acontece Assim Para Mim Se Eu Podia Achar Líderes Quem Estão Atuando Neste Com Visão Do Mundo Que É Mais Cosmocêntrica Onde Eles Estão Realmente Já Cuidando Para Toda A Humanidade E Tudo Que Existe E Fazendo Decisões Deste Espaço Assim Assim Se Eu Podia Estudar Eles Eu Ia Aprender Sobre O Futuro De Liderança Eu Posso Dizer Este Porque Eu Sei Que Em Geral Humanidade Está Desenvolvendo Desenvolvendo Passo A Passo Neste Direção De Cuidar Mais De Ter Mais Compaixão De Realmente Ter Capacidades Mentais E Emocionais Que São Mais E Mais Complexos E Que O Que Podemos Fazer Realmente É Aprender De Pessoas Que Já Estão Nessas Áreas De Alta Consciência Mas Quem Estão Líderes Em Organizações Agora Na Área De Sustentabilidade Assim Eu Fui E Fiz Eu Usei Um Um Teste Psicológico Que Foi Desenvolvido Em Harvard Aqui Nos Estados Unidos Que Realmente Mede O Desenvolvimento Da Consciência E Mede A Complexidade De Do Visão Do Mundo De Pessoas E Eu Usei Este Este Teste E Apliquei Ele Mais Que 30 Líderes Em Organizações Em Organizações Intergovernamentais Como Pessoas Que Trabalham Para As Nações Unidas Ou Para Outras Organizações Intergovernamentais Também Para Pessoas Que Trabalham Em ONGs E Eu Tive Uma Ideia Porque Eu Tenho Uma Rede Grande De Líderes Em Sustentabilidade Eu Tive Uma Ideia De Quem Realmente Está Atuando Desses Níveis De Consciência Muito Maduro E Apliquei Este Teste E Achei Um Grupo Deles Que Realmente Os Resultados Deste Teste Que Eles Estão Realmente Estão Desenvolvidos Que Estão No Limite Deste Teste Que Ciência Não Pode Medir Eles Como Mais Complexos É O máximo Em Complexidade Que A Ciência Pode Medir Agora Na Consciência De Um Humano Assim Eu Tive O Futuro Realmente Encontrar Um Grupo Desses Líderes Que Trabalham Na Área De Sustentabilidade Quem Tem Essas Visões Do Mundo Complexo E E Assim Eu Fui Estudei Como É Que Eles Engajam E Como É Que Eles Desenham Projetos De Sustentabilidade E Achei Algumas Coisas Muito Interessantes Sobre Eles E Eu Não Tenho Tempo Durante Esta Ligação Agora Para Cobrir Tudo Do Que Aprendimos Mas Vou Dar Algumas Dicas Aqui Que Acho Que Acho Concessão Muito Prático E Muito Último Para Pessoas E Esses São O Que Eu Achei Depois De Pesquisa Profunda Primeiro Eles Estão Turbo Charging Sua Seu Mente Com Frameworks Muito Fortes Para Ajudar Eles A Entender A Complexidade Ao Alredor Deles Assim Especificamente Eles Usam Teoria De Sistemas Teoria De Complexidade E Teoria Integral Para Fazer Sentido Sobre O Mundo Ao Redor Deles Sim Estão Usando Esses Frameworks Essas Teorias Para Fortalecer Seus Medios Mas Ao Mesmo Tempo Eles Usam Intuação Muito Muito Profundamente Eles Estão Acessando Uma Maneira De Saber Que Vem De Além De Tua Mente Racional E Muitas Pessoas Chamaram Esta Sua Própria Intuação Se Eles Têm Práticas Para Cultivar Esta Intuação Assim Que Quando Tem Que Fazer Uma Decisão Onde Não Tem Toda A Informação Que Precisamos É Uma Decisão De Alto Impacto Sim Que Eles Usam Sua Mente Racional Em Combinação Com Sua Mente Com Sua Própria Intuação Para Conseguir O Senso De Onde Eles Têm Que Ir Se Faz Um Análise External E Faz Um Usam Sua Intuação E Juntos Eles Com Esses Dados Eles Fazem A Decisão Que Precisam E Eu Achei Este Muito Muito Interessante Que Eles Combinaram Esses Dois Abordagens E Eu Tenho Escrito Bastante Sobre Todo O Que Aprendi E Realmente Temos Um Curso Que Vem Onde Falamos Mais Sobre Este Em Setembro Mas Eu Se Você Quer Podemos Mandar Para Vocês Um Artigo Algo Que Explique Mais Sobre O Que Achei Muito Legal Aqui Também Eu Tenho Uma Sensação As Empresas De uma Forma Geral Uma Vez Que O Nosso Espaço Aqui Tem Muito A ver Com Desenvolvimento E Desenvolvimento Organizacional Também As Empresas Têm Uma Força Muito Grande Hoje Na Sociedade Tem Um Poder De Transformação Para o Bem Para o Mal De Forma Incrível Sustentabilidade É um Tema Que Tentado Na Pauta Das Empresas Mas Tem Uma Sensação De Que Ela Tentado Na Pauta Quase Que For Reporting Na Grande Maioria Das Organizações Talvez Porque Elas Têm Que Tratar Esse Assunto De Alguma Forma Talvez Porque Elas Não Saibam Como Tratar Isso Com Mais Profundidade Ou Talvez Porque Ainda Não Despertaram De Fato Não Sei Se Esse Meu Termo For Reporting Se Explica Mas Você Está Atuando Dentro Das Empresas Nós Estávamos Até Conversando Um Poco Antes Do Webcast Sobre Isso Como É Que Você Vê Esse Cenário Das Organizações E O Tema Sustentabilidade E Isso Que Eu Falei Um Poco For Reporting Assim Meio Para Poder Dormir De Noite Elas Fazem Alguma Coisa Para Reportar E Olha Eu Entendo Que Esse É Simplesmente Um Estágio De Um Processo De Desenvolvimento Da Consciência Organizacional Eu No Passado Já Expressei Posicionamentos Muito Severos Ao Constatar Como Muitas Iniciativas Empresariais Não Passavam Do famoso Greenwashing Daquela Pintadinha De verde Que damos Em cima Da Organização Mas Em seguida Eu passei A entender Que na verdade Isso representa Simplesmente Aquilo Que naquele Determinado Momento Histórico Cronológico E da Consciência Da organização A organização Pode fazer E eu Creio Que Mais uma Vez O Conceito De Organização De Empresa Digamos De Empresa E Pessoa Jurídica É Um Conceito Do Direito A Pessoa Jurídica É Uma Ficção Ela Não Existe A Pessoa Jurídica Ela Não Tem Sentimentos Ela Não Tem Pensamentos É Feita De Um Conjunto De Pessoas Físicas Que Atuam Historicamente Na Organização Eu Tenho Reparado Muitas Vezes Por Exemplo Em Minhas Palestras Que Quando Você Consegue Tocar O Coração De Uma Pessoa Ou Permitir Que Ela Acesse A Um Conhecimento Que Ela Já Na Verdade Detém Isso Gera Uma Crise Existencial Na Pessoa Física Que Leva Essa Pessoa Normalmente A Abandonar A Organização A Empresa De Tal Forma Que A Empresa Volta Na Estar Caseiro Então Isso Tem Me Convencido Cada Vez Mais Que O Nosso Verdadeiro Único Trabalho É Com As Pessoas Que Na Verdade A Empresa Ou Qualquer Outra Organização São Efetivamente Ficções Ficções Do Direito Ficções Do Nosso Formato Moderno De Organização Então De Novo Eu Acho Que O Foco Volta Volta No Indivíduo No Líder Dessa Eu Talvez Gostasse De Complementar As Coisas Que O Barrett Falava De Novo Pegando Esse Gancho Do Líder Artista Eu Creio Que Nas Três Dimensões Que Caracterizam A Nossa Experiência Em Sânscrito Se Fala De Sundaran Para O Belo De Shivan Para O Bom E De Satyan Para O Verdadeiro O Que As Empresas As Organizações Os Líderes Têm Feito Muito É Atuar No Campo Do Verdadeiro Ou Seja Criar Uma Série De Instrumentos De Protocolos De Indicadores De Métricas Que Têm A sua Importância Têm O Seu Domínio De Aplicação Estão Atuando Ou Começando A atuar No Campo Do Bom No Sentido De Cada Vez Mais Se Ocupar Das Questões Da Ética Da Moral Da Corrupção Dos Valores Mas Ainda Não Se Trabalha O Aspecto Do Sunderã Do Belo Ou seja De novo Aquilo Que o Barrett Estava De Outra Forma Definindo Como Florescer 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 Como Pessoas E Consequentemente Florescer Como Organizações Somando Um pouco Talvez Aqui Estou Assimilando O que Vocês Estão Falando Eu Já Não Vou Dormir De Noite Já Me Declaro A Insônia Noturna Eu Acho Que No Primeiro Episódio Nós Criamos Um Debato Sobre Isso Eu Queria Trazer Talvez De Volta Falando Um Pouco De Intuição Da Estrutura Organizacional Dessas Três Prismas Que Você Abordou Na Verdade Eu Acho Que Se Nós Resgatarmos Resgatarmos O modelo De Gestão Das Organizações Que Normalmente As Pessoas Estão Inseridas E Tentam Se Adaptar A Intuição É Algo Completamente Excluído Do Modelo De Gestão Porque É Um Modelo Completamente Transacional E As Pessoas São Totalmente Cerebrais Nas Suas Decisões E Os Instrumentos De Gestão São Racionais E Sentimento Sensação Intuição É Algo Que Não Faz Parte Desse Modelo Acho Que Só Faz Parte Talvez Na Hora Que Alguém Tem Uma Sensação Está Muito Bem Posicionado Na Situação Na Organização E Vai Contra Eventualmente As Medidas Racionais E Puxa Para si A Responsabilidade E Isso Em casos Muito Raros Mas Normalmente O Modelo De Gestão Mergulha As Pessoas No Racional Totalmente Os ERPs As Decisões São Todas Calcadas Em Estatísticas Em Números Em Pesquisas Eu Creio Que Você Mais Uma Vez Está Evocando O Belo Porque Na Verdade Quando A 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 Integral Em Cima Dessa Tríade Platônica Do Belo Do Bom E Do Verdadeiro Nós Vemos Que O Belo Corresponde Exatamente A Esfera Do Interior Do Subjetivo Ou Seja Exatamente Aquilo Que É Esfera Que Você Está Descrevendo Esfera Da Intuição Dos Sentimentos Das As Eu Vejo De Novo Que Um Grande Trabalho Precisa Ser Feito Nesse Quadrante Para Usar A Terminologia Integral Porque O Que É Muito É Muitas Vezes Claro Pelo Menos Para Mim É Que Se Fala Muito Hoje Por Exemplo De Transitar De Um Diálogo Sujeito Objeto Para Sujeito Sujeito Entre O Homem A Natureza As Empresas E O Meio Ambiente Mas Ainda Transitar Dessa Dualidade Entre Sujeito Objeto Para Sujeito Sujeito Significa Operar Dentro Da Primeira Camada De Consciência Ou seja Ainda Não Ter Tido Esse Deslumbre Transpessoal De Que Na Verdade Existe Um Único Sujeito Que Na Verdade Não Existe Essa Separação Entre Nós O Meio Ambiente As Empresas E As ONGs O Interior E O Exterior E Que Fala De Forma Didática Mas Se Trata De Dimensões Complementares De Uma Única Realidade Que De Novo Essa Realidade Da Unidade Que Pode Simbolizar Metaforicamente Esse Caminho Rumo A Sustentabilidade O Darcy Está Aqui No Chat Ele Diz Seguinte Ele Está 34 Anos Na Área Imagino Que Seja Área De Sustentabilidade De Uma Organização E Ele Ele Faz Uma Afirmação Aqui Eu Trago Ela Como Pergunta Para Vocês Vocês Não Têm Medo De Que Esses Temas Que Vêm Sendo Debatidos Frequentemente Exaustivamente Eventualmente Há Muito Tempo Já Ele Está 34 Anos Na Não Sejam Banalizados Não Virem Algo Que As Pessoas Simplesmente Vão Deixar Para Atrás Não Sei se Entendi A Pergunta Corretamente Ele O Darcy Está Há 34 Anos Trabalhando Na Área De Sustentabilidade E Ele Tem Um Pouco De Medo De Receio De Que Esses Diálogos Frequentes Sobre O Tema Sejam Descartados Sejam Ele Desbanalizados Aqui Sejam Virem Algo Sem Importância Sejam Esquecidos Pelo Excesso De Conversações Sobre O Tema É Uma Questão Bom Eu Acho Que Com Cada Mudança Social Grande Que Tivemos Seja Se Os Escravos Vão Sair Livres Se As Mulheres Vão Voltar Se Aqui Nos Estados Unidos Se Estamos Iguais Entre As Races De Branco E Preta Se Eles Podem Ir A Escola Juntos Cada Diálogo Como Este Grande Diálogo Social Ou Um Grande Diálogo Em Empresas Por Exemplo Diálogo Sobre Segurança Em Trabalho Safety Sim Diálogo Sobre Standards International Standards Sim Que Que Cada Esses Diálogos Grandes Realmente Acontecem Durante Muitos Anos E Passo A Passo Chega A Ser Parte De Nossa Consciência Coletiva Quer dizer Que É Algo Que Agora Crianças E Meninos E Meninas Estão Crescendo No Mundo Onde Pessoas Falam Sobre Reciclar Onde Pessoas Falam Sobre Justiça Em O que Está Comprando Que Realmente Não Quer Que Meninos Ou Escravos Estão Criando Essas Coisas Ou Fazendo Essas Coisas E Eu Acho Que É Importante Para Seguir Com Esse Diálogo Mas Mais Importante É Tomar Ação Sim Eu Fui Para Rio Mais 20 Este Ano E A conclusão Disso Foi Muito Muito Claro Que Não Podemos Depender Em Nossos Governos Liderando A sociedade É um Mundo Mais Sustentável Porque Tem Muitos Problemas Em Como Eles Que Eles Basicamente Não Podem Alinhar Numa Agenda Muito Progressiva Que Precisamos No Entanto Eu Acho Que Uma Parte Da Solução Vai Ser Quando Pessoas Que Querem Atuar Quando Organizações Que Sabem Que Tem Um Problema Um Problema Querem Atuar E Querem Atuar Agora E Terem Esses Recursos Quando Eles Vêm Juntos E Criar Programas E Projetos Grandes De Que Chamamos Public Private Partnerships Parceiras Públicos Privados Que São Inovativos E Que Realmente Enfrentam Esses Problemas Complexos Assim A Minha Resposta É Que O Diálogo Se Tem Que Seguir Porque Ainda Tem Que Pessoas Que Não Estão Convencidas Que Temos Que Fazer Algo Mas Muitas Pessoas Já Estão Convencidas Eu Acabei De Passar Três Anos Em Europa Em Holanda Trabalhando Com A Transformação De Mercados Inteiros Sim Transformação Das Cadeias De Abastecimento Cadeias De Valor Completos Em Agrocommodities Como Cacau E Chá E Produtos Florestais E Realmente Tem Muitas Empresas Muitos Governos E Muitas Pessoas Que Estão Trabalhando Para Fazer Algo Agora E Se Para mim Se Tem Chance De Falar 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 Vai Vai Ficar Algo Banal Mas Ao Mesmo Tempo Tem Chance De Semelhar As Sementes Que Pessoas Precisam Para Tomar Ação E Tomar Ação Profunda Que Precisamos Aqui E Este Só Acontece Por Diálogo E Por Aprender De Uma Outra De outra Forma Olha Eu Acho Que O Darcy Está Certo Existe Um Risco De Banalização Eu Vejo Um Outro Risco Uma Realidade Já Que É A Transferência Dos Anseios Competitivos Das Empresas De Terrenos Como Era O Terreno Da Qualidade Para O Terreno Que Hoje É Muito Mais Cool Muito Mais Branché Diriam Os Franceses Da Sustentabilidade Então Hoje Se Compete Para Ganhar Um Premiozinho Na Área De Sustentabilidade O Que É Mais Interessante Que Todos Os Ganham Creio Que Hoje Não Existe Uma Empresa Entre As 50 60 Maiores De Capital Aberto Do Brasil Que Já Não Possa Se Vangloriar De Ter Sido Indicada Para Prêmios De Vária Natureza E Finalmente Eu Digo Ao Darcy Isso Não Me Preocupa Não Me Preocupa Mais Porque Se Realmente O Desenvolvimento Sustentável É A Forma Que O Espírito Encontrou Para Agir No Mundo Concreto Essa Evolução Ela É Absolutamente Irrefreável Irrefreável A Partida De Novo No Meu Entendimento Se Joga Muito Nessa Nessa Migração Nesse Tipo De Um Número De Pessoas Que Não Tem Que Ser Necessariamente A maioria Mas Precisa Ser Um Número Suficientemente Grande Para Poder Influenciar Essa Transformação Coletiva Rumo A Uma Consciência Mais Transpessoal Então Eu Vejo Por Exemplo Isso Não É Um Problema Só Nas Empresas Eu Acho Que Todas As ONGs Com Que Eu Me Relacionei Na Minha Vida De Consultor Padecem Da Mesma Problemática Ou Seja Querem Salvar O Planeta Ou Querem Salvar O Meio Ambiente Porque Vem O Planeta O Meio Ambiente Como Algo Que Está Lá Fora Que Eu Posso Destruir Ou Posso Salvar Mas Que Está Irremediavelmente Separado De Mim Ou Seja Ainda Não A Compreensão Que Eu Sou O Meio Ambiente Eu Sou O Planeta Não Existe Isso Lá Fora Para Ser Salvado Para Ser Corrigido Para Ser Consertado Fantástico A gente entrevistou Aqui Em um Dos Programas Nem Vou Lembrar Qual Série O Cacá Verá Que É Um Índio E O Conceito Do Índio É Que A Terra É Mãe E A Relação É De Mãe E Você Não Agride Sua Mãe Você Trata Aquilo Como Uma Relação Íntima Foi Fantástico Essa Agora O Darcy Fez Um Atestado Aqui Quase Só Uma Tese Sobre As Empresas E Eu Tentei Resumir Um Poco Trazer Para Nossa Conversa Ele Pede Para Vocês Falarem Um Poco Sobre Ações Práticas Que Podem Ajudar A Equilibrar Os Quatro Quadrantes Dentro Dentro Das Empresas E Eu Queria Instigar Talvez Numa Conclusão De Que Se A Gente Está Tão Afastado De Alguns Desses Quadrantes Quando A Gente É Um Indivíduo Dentro Das Organizações E Mudar Isso Talvez Não Seja Uma Coisa Tão Simples Frente A Os Modelos Que Estão Estalados Nas Organizações Acho Que Coragem Talvez Não Só Todo Um Espírito De Liderança E Um Preparo E Um Equilíbrio Mas Acho Que Coragem Para Enfrentar Modelos Que Que São Absolutamente Congelantes Eles Paralisam As Pessoas E Eu Tenho Visto Alguns Líderes Alguns Têm Passado Aqui Nos Diálogos E De Fato Mais Do Que Uma Característica Que Salta Sempre Aos Olhos É A Coragem Que Eles Têm De Enfrentar Alguns Modelos Instalados Como É Que Vocês Dois Vêm Essa Questão Olha Eu Não Tenho Receitas De Bolo Não Sei Porque Enquanto Você Estava Falando Eu Estava Lembrando Daqueles Dois Caminhos Quando Você Procura Deus Você Pode Se Afastar De Todas As Coisas E Virar Um Hermitão Ou Você Pode Procurar Deus Em Todas As Coisas Eu Acho Que Os Caminhos São Múltiplos Eu Acho Que Fundamentalmente Falamos Da Prática De Vida Integral Que Aquilo Que Você Já Tratou Em Um Dos Diálogos Anteriores Se Não Me Engano Foi O Moacir Castellani Que Falou Um pouco Sobre Isso Obviamente Prática Que Possa Conseguir Harmonizar E Desenvolver Essas Quatro Dimensões Do Interior Do Indivíduo Do Interior Do Coletivo Eu Não Saberia Responder Como Se Faz Isso Dentro De Uma Empresa Mas Eu Diria Que A Preocupação Principal Deveria Ser Fazer Isso Dentro Da Nossa Vida Encontrar Formatos Que Nos Permitam Florescer Como Dizia O Barrett Tanto Na Nossa Vida Relacional Externa Quanto Nossa Vida Espiritual Na Empresas Que Têm A Ginástica Laboral Se Fala Em Português Fazemos Por Cinco Minutinhos Isso E Depois Voltamos A Massacre Psicológico Espiritual De Doze Horas De Físico Ou seja Um pouco Mais De Coerência Um pouco Mais De Honestidade Um pouco Mais De Foco Realmente Numa Prática Integral Claro Barrett Tips And Tricks Yeah Pra 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 Me A Coisa Que Tem que Fazer É Basicamente Identificar O Ponto De Intervenção Que Vai Ajudar A Sistema A Mudar E Quando Tem Ideia De Um Projeto Que Pode Fazer Um Um Área Onde Que Mudar Naquela Organização Tem Que Primeiro Ver Quais São Os Drivers Os Dinâmicos Que Estão Influindo Naquela Situação E Eu Uso As Quadrantes Pra Ajudar Identificar Quais São Esses Drivers Que Realmente Estão Influindo Para Positivo Para Negativo Ou A Evolução Desta Situação E Depois Disso Você tem Que Identificar Se Uma Intervenção Que Está Usando Esses Drivers Para Influir A Situação E Com Isso Se Precisa Primeiramente Estar Mentalmente Preparado E Emocionalmente Preparado Para Ajudar Esta Mudança A Acontecer E Tem Tem Também Saber Sobre O Nível De Consciência Das Pessoas Que Têm Poder E Influência Em Aquela Organização Assim Que Você Pode Customizar As Comunicações E A Argumentação Sobre Por que Temos Que Fazer Esta Mudança Tem Que Customizar Este Ao Nível De Consciência Das Pessoas Que Têm Poder Lá Tem Que Customizar A Visão Do Mundo Que Eles Têm E Depois Deste Ok E Também Estou Falando Agora Na Preparação As Que Pude Fazer Em Cada Quadrante E Agora Estou Falando Sobre As Upper Left Esquerda Para Assim E E Também Tem que Ver Quais São As Sombras Que Você Tem Onde Você Tem Carga Emocional Que Está Realmente Bloqueando Sua Capacidade A Interacionar Com As Pessoas Que Têm O Poder Mudar O Sistema Porque Se Você Tem Sombra Se Tem Carga Emocional Se Está Frustrado Com Eles Você Tem Pouca Chance Realmente Rezoar Com Eles Assim Onde Eles Vão Realmente Entender Escudar E E Na Área Do Upper Right Direita Para Cima Tem Comportamento E Mania E Você Tem Que Perguntar Você Próprio Tem A Mania Que É Necessário Para E a Competência Que É Necessário Para A Ajudar Este Mudança Acontecer E A Sistema Tem Amanha E A Competência Que É Necessário Para Fazer Este Mudança Acontecer E E Se Não Tem Que Criar Programas De Treinamento Para Primeiramente Treinar Sistemas E As Pessoas Nesse Sistema Assim Que Eles Podem Realmente Fazer Esta Mudança Agora Na Área Da Do Lower Left A Área Baixo Para Esquerda Aquele Quadrante Tem Duas Coisas Que São Muito Importantes Primeiro É Para Criar Um Conto The Story Of The Change Tem Que Criar Uma Visão Sobre A Qual Pessoas Podem Alinhar E Com Bastante Motivação Assim Que Eles Vão Querer Realmente Empurrar Para Esta Mudança E Este Conto Este Story Of The Change É Super Super Importante E Também Naquele Quarante Há algo Importante Para Fazer É Customizar As Comunicações Sobre Este Conto Aos Níveis De Desenvolvimento As Visões Do Mundo Que Estão Em Aquela Organização Assim Que Cada Parte Da Organização Seja O Marketing Seja O Presidente Seja O Chief Financial Officer Que Cuida Para A área Financial Assim Que Cada Um Deles Tem Uma Argumentação Que Realmente Eles Que Rezoa Com Eles Que Realmente Influa Eles Na Linguagem Que Eles Falam A Linguagem E A Manera De Pensar E Com Os Valores Que São Importantes Para Eles Não Para Você Mas Para Eles E Finalmente Na área De Sistemas Na Área Direita Para Abaixo The Lower Right Quadrant Tem Que Ver Quais São As As Policias E Regulamentos Que Estão Influindo Esta Mudança E Tem Que Ver Se Tem Buracos Ou Oportunidades Para Realmente Usar Essas Policias Para Soportar Sua Mudança Que Quer Fazer Também Na Área De Tem Muitas Outras Coisas Que Podem Fazer Com Sistemas Com A Compensação Com A Estrutura Organizacional Mas A Verdade É Que A Maia Das Pessoas Não Tem O Poder Mudar Essas Coisas Tem Que Realmente Começar Criando Novos Sistemas Como Pilotos Programas Pilotos Que Mostram Que Tem Outra Maneira Para Fazer O Que Estão Fazendo Que Faz Mais Sentido Que Indica Estimulância Que Você Está Tentando Criar E Com Esses Experimentos Você Vai Conseguir Dados Você Vai Ter Pode Mostrar Que Tentamos Aqui Numa Situação Pequena E Usamos Fizemos Um Programa Piloto Um Programa Pilota Onde Realmente Aprendimos Disso E Com Essas O Que Você Aprende Nesta Maneira Pode Começar A Aplicar Ao Resto Do Sistema Assim Estou Falando Em Geral Mas Essas São Algumas Dicas Que Usamos Quando Estamos Tentando Mudar Sistemas E Ajudar Organizações A Fazer Essas Mudanças Nosso tempo Já Acabou Faz Tempo Além das Questões Que a gente Tem Aqui Já Roteirizadas E os Comentários Do chat Eu Acho Que Eu Queria Colocar Mais Uma Questão Para Vocês Dois Onde Onde Reside Onde Está Localizada Talvez A maior Energia De Mobilização Das Organizações Se Pudesse Citar Um Lugar De Mobilização Para Essa Mudança Em Alguns Momentos Que Parece Tão Distante Quando A gente Analisa Os Quadrantes Você Diz Onde Está Agora Onde Deveria Estar Ou Em Que Pessoa Deveria Estar Localizada Acho Que Olhar As Pessoas Talvez Seja A Melhor Forma A Organização Talvez Seja Como Você Mesmo Diz Pessoa Jurídica Não Existe Pessoa Física As Pessoas São Pessoas Aliás Essa Figura De Pessoa Jurídica Engana Muito Ela Tenta Levar Talvez As Pessoas Em Quais Pessoas Qual Grupo De Pessoas As Organizações Estão Muito Divididas Em Stakeholders Grupos Stakeholders Como É Que Você Vê Essa Olha Eu Creio Que O Tema Deste Diálogo Já Responde A Liderança Para Sustentabilidade Exercida Por Líderes Iluminados Esclarecidos Me Parece Um Elemento Fundamental Agora O Que Na Verdade Se Replicam Experiências Que São A Meu Modo De Ver Não São Realmente Aquelas Que Mudam Esse O Destino Desse Caminho Também É Óbvio Que A Gente Precisaria Fazer Muitas Distinções Por Exemplo Entendo Que Empresas Que Abrem Capital Que Se Entregam Fundamentalmente A Interesses Especulativos De Investidores De Internacional Dentro Da Estrutura Atual De Poder E De Relações Do Mercado Financeiro Deveriam Ser Diferenciadas De Outras Empresas Em Que Realmente O Peso Do Exemplo E Da Condução Do Líder Podem Ter Uma Incidência Um Impacto Muito Diferente Mas De Novo Eu Diria Assim Certamente O Líder É Um Elemento Fundamental Quando Você Fala De Stakeholders Francamente Na Minha Experiência Hoje Existe Muito Pluralismo Relativista Ou Relativismo Pluralista No Sentido De Que O Que Se Faz Muito Hoje É Escutar Os Stakeholders Como Item De Um Checklist De Novo Para Poder Ganhar Um Prêmio Exatamente Exatamente Eu Francamente Não Tenho Conhecimento De Muitas Experiências Em Que A Internalização Verdadeira De Um Diálogo Tenha Conseguido Mudar O Norte De Uma Organização Eu Vejo Muito A Escuta Os stakeholders Como Uma Forma De Referendar Aquilo Que Na Verdade Já Se Decidiu E Isso Não Exclusivamente Nas Empresas Mas Também Especialmente Na ONGs Ah Você acha Os ONGs Também Estão Entrando Nessa Linha Sem Dúvida Porque Elas Pertencem A Mesma Camada De Consciência Que Gerou As Empresas Com Raras Exceções Senhores Por Decurso De Prazo Eu Vou Ter Que Encerrar O Webcast Daria Para Conversar Muito Mais Aqui Eu Tenho Certeza Mas Óbvio Essa É Nossa Primeira Primeiro Diálogo Espero Que A Gente Possa Contar Com Vocês Como Frequent Flyers Aqui Do Nosso Bate Papo Queria Agradecer Imensamente Vocês Dois Obrigado Jovan Obrigado Prazer Enorme Nós não falamos Da Toscana Né Próxima Vida Toscana Né Próxima Vida Toscana Né Um Webcast Sobre Toscana Tá Combinado Barrett Muito Obrigado Certo É Uma honra Estar Aqui Com Vocês E Aprecie Muito O que Você Está Fazendo Pra Trazer Este Para Muitas Pessoas E Nos vemos Logo Nos vemos Logo Obrigado Pra gente Tem sido Um prazer Enorme Poder Mediar Isso Aprender Um bocado Com Vocês Todos E Mergulhar Nas reflexões E Que elas Se transformem Em ações Positivas Pra todos É isso Aí pessoal Olha Foi muito Bom A gente Poder ter Conversado Nesse Nível E Eu Espero Que a gente Semana Que vem Bom Semana Que vem Tem mais A gente Se reúne Aqui Quinta Que vem Nós estamos De volta No mesmo Horário No mesmo Bate Canal Um abraço Pra todo mundo Tchau